E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games Bom, jogo novo, dia 29 vai ser lançado, eu tô gravando antecipado, tá? O jogo vai estar liberado dia 29, acesso antecipado lá na Steam, beleza? Esse jogo aqui é Green Hell, Inferno Verde, olha como os caras chamam a gente, a nossa floresta amazônica, né? Esse jogo é baseado na Amazônia e jogo de sobrevivência é bem difícil, eu já venho acompanhando esse jogo há muito tempo, tá? E chegou a hora, esse jogo vai ter série, mas vai ser lá no canal 3GamesLives, tá? Se você quer acompanhar a série desse jogo muito bacana, já se inscreve lá no canal 3Games, link do lado aí direito, tá? De parceiros, tem o dadinho da 3Games, mas tá escrito 3GamesLives Corre lá, se inscreve, que é a partir do dia 29, que no caso seria hoje, né? Que eu tô gravando, vai ter live lá desse jogo e vocês vão estar me ajudando nesse jogo, beleza? Vamos nessa então, conhecer o jogo? Vamos lá, modo sobrevivência, história vai vir ainda, vamos na sobrevivência Ok, eu estou aqui Ei, eu consegui! Está tudo bem? Sim, você pode vir aqui O jogo tá incrível, cara, olha a imagem aqui, olha o rio aí Até a cor do rio eles fizeram igual, mano Você pode vir aqui Só vai lá Eu preciso encontrar algo no meu baguco Você deve estar me perguntando, né? Pô, Jean Para basear na floresta amazônica É na Amazônia E o jogo tá em inglês? Cara, você quer acesso antecipado? Pode ter certeza que vai ter Eu tenho quase certeza, né? O jogo feito aqui Na nossa floresta amazônica E não ter português É meio difícil, né? Eu tenho quase certeza que vai ter sim Então tá ali, ó Procura o acampamento Vamos procurar Conforme eu falei pra vocês Eu venho acompanhando o trailer Participando do site do desenvolvedor É... Vi muitas imagens bacanas Ela tá ali Eu dei a volta, mano É... O jogo tá muito bacana, velho Muito bacana mesmo Por isso que eu falei pra vocês Corre Se inscreve no canal 3GamesLives Pra vocês Ajudarem o Jean A jogar Vamos pegar as coisinhas Já aqui no chão E... Olha, rapaz Tamanho da sala Vocês... Lagartes Isso aqui é lagarta, velho Rapaz, que susto Todos os animais aí Da fauna brasileira, tá? Tem aqui no jogo Vai ter no jogo Então vai ser um jogo Muito show de bola E outra, galera Difícil, tá? Não vai ser fácil, não Vou apertar o T aqui Pra falar no rádio Oh, ah... Você cortou a bola? Sim Jake... Ah... Eu sei que isso Pode parecer estúpido Under as circunstâncias Ah... Mas... Eu estou feliz Que nós voltamos aqui Sim, eu me sinto O lugar é maravilhoso Mas ainda... Mas ainda... Nós não podemos esquecer O que nós voltamos aqui Em primeiro lugar Eu sei Mas... Quando nós nos acordamos Eu vou para o Javohuaka E o que eles não vão falar com nós? Come on... Vamos lá... Vamos não nos acertar Vamos nos acertar O campo parece impressionante Eles colocaram um tento Para nós E ainda há um fogo de fogo Parece que tudo está pronto Soltrail sempre entrega É incrível o jogo Mano... Use sua imaginação Sobre por ferramentas Para cortar árvores Para cortar árvores Cara... Está incrível o jogo E o outro Está lisinho Galera Porque nesse acesso Antecipado Que eu estou aqui Eu não tenho... Eu entrei lá Para configurar o vídeo Não tem configuração de vídeo E como default Isso aqui É small fire Para a gente construir Um acampamento Preciso de 6 Small stick E 8 stick Vamos lá Vamos pegar tudo Aqui já Cara... Que legal Olha isso Pegar até Notar Backpack Tomar cuidado Com cobra Essas coisas Que eu vi o trailer Do pessoal jogando Tem cobra E fica totalmente Disfarçado Levar uma picada Você tem que ficar Você tem que procurar Como é que fala? É... Antídoto Cara E é uma coisa difícil Na floresta Antídoto Para cobra Bom Deixa aí no comentário Já O que vocês Já estão Só pela Vocês vão assistir Até o final Com certeza O que vocês Estão achando É... Vamos aqui Primeiro Colocar aqui mesmo O fogo Para terminar A construção Do campfire Bom Vamos lá Começar Começar a inserir As coisas Aqui Aqui Esse de small stick Nós vamos pegar Esse aqui Vamos dar um Everest Ele transforma em small E aí Beleza Beleza Não tem uma única Não tem uma única Não tem boxe de match Não tem boxe de match Ah... Nós... Nós pedimos O que? Você Veja Veja Achei Veja para acender ok a gente precisa de um stick e um small stick ok a gente tem que craftar é aqui e aqui beleza procura por tinder coloquei isso tinder hmm lopar ele aqui a gente precisa procurar fibra folhas secas essa aqui ok deixa eu ver esse aqui e duas já dá já pegar ele vai só a gente tem que vir aqui ó e botar fogo cara muito louco velho ó 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 Nós já concluímos que isso é o único jeito. Além disso, eles não parecem que você gostarem. Eles não parecem que gostarem de fora. Eles tiraram arros em um copo de militares. É difícil de nos afastar. Desde que você publicou seu livro, eles foram sob descanso por mídias, cientistas, médicos... A Aliança de Saúde Estabou um campo médio e provavelmente realizou pesquisa, violando os tabus da tribe. Mas eu vou convidá-los. Eu tenho que. Beleza. Terceiro dia. Eita. Procura importante. Que isso? Essas barras aqui eu não como não. Eu amo a Mia. Aaaaaaah! Olá? Mia? Olá, dormido. Finalmente. Oh! Reloginho! Você já saiu? Por que você não me acordou? Você sabe que eu odeio de parabéns. Bem, eu esperava que nós tivéssemos um café juntos. Você me surpreendeu. É tudo isso. Hehehehe. Admito. Você pensou que eu esqueci o seu dia de hoje, não é? Bem, eu não. Pegar. Olha! Rapaz! Ah, exatamente o que eu queria. Ela até tem baterias solar. E um escaneiro de macronomentos. Veja para ver se você não está perdendo nenhum. Nós estivemos aqui apenas alguns dias. Mas o estresse pode te ensinar. Diga-me sobre isso. Da hora, hein? Cheque seu relógio. Oh! Socure por nutrição e comida. Legal, Harry. Bem, tudo bem. Perfeito. E mantém assim. Nós precisamos aquele cérebro de sua trabalhando na performance peak. Eu vou tentar cuidá-lo bem. Você ainda encontrou eles? Sim. E, como é esperado, eles não querem falar. Eles comportam como eu não estou aqui. Mas eles não levam você embora. Isso é um bom signo. E você precisa convencer eles de que você é um deles. Sim. Acredito. Isso parece ser o certo curso de acção. Eu vou dormir na borda da cidade. E só comer o que eu posso encontrar. Eu vim muito lá fora. Eu sei não, não. Grave, garota. Obrigado pelo apoio. Parece que... Eu estou com a minha própria. Desde agora. Nós não podemos nos contos tão frequentemente. Tanto que eu permaneço na cidade. Estou pensando o mesmo. Mas não quero dizer. Eu realmente não quero perder o contato. Se qualquer coisa estiver errado, eu vou deixar a cidade e te enviar na rádio. Se não, você pode assumir que tudo está bem. E não há necessidade de se preocupar. Ok. Vamos focar no objetivo. Eu vou focar em indexar novas espécies de plantas. Acho que eu vi alguns novos espécies aqui. Vamos ver aqui. Check... Checkar a... Isso aqui, ó. Que fala sobre os índios. Rapaz. Fala sobre os animais, ó. É... Tabaco, planta... Pra fazer a cura aqui da... Se você for picado, né? Acho que foi isso mesmo. É... Vá para o norte e procura a... A planta de tabaco, né? Então... Norte. Norte é pra cá, ó. Beleza. Vamos lá. Tô te ouvindo ainda. Tô te ouvindo ainda. Tá cá agora. Aqui, ó. A parte do outro. Álvaro. Tá casada. É... Ó... Fá... Ó... Pá... Pá... Cá... É... Mia... Pá... Liyajô. Pá... Pá... mas... uma linha cortou e eu caí de um bom 30 metros. Jasmio, você está bem? Não estou seguro. Espere, eu vou sair um pouco até que eles não se escutem. Deixe-me saber uma vez que você tenha chequeado. Especione seu corpo, sua perna, seu braço. Tô louco. Nada. Eita. É... 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 tudo bem. Nada está rompendo. Só desculpa e desculpa e desculpa. Não há nada a preocupação. Na estrada, todo desculpa pode ser perigoso. Você precisar de desculpa tudo. Você lembra como fazer isso? Sim, eu faço. Molinaria. Uma longa, linda, 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 linda. Estou envolvido por flores gelo. É isso. Ok, eu vou procurar. Você deve ter em seu notepad. Lá me chamar quando você tratou sua perna. É que... Aham. Vamos olhar aqui. É uma planta que tem uma florzinha amarela. Aí a gente precisa pra fitar ela. Uma planta com uma florzinha amarela. Tem que achar ela agora. Vamos ver aqui. Pera aí. Ok. É... Para adicionar. Pressione N. Tá. N já abre direto o livro, ó. Ok. E o craft adicionado, bandage. É aqui, ó. Aqui é a planta de tabaco. A gente ia procurar, né? E a bandage. Tá. O que mais? Aqui, ó. Criar bandage. Molineira... Molineiria. 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 Falei igual o cara tá falando ali em inglês, né? Molineir. Molineir. É uma planta amarela. Molineira. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ok, beleza. Eu acho que já vem direto na nossa backpack. Aí, ó. Vem mesmo. Isso aqui, ó. A gente vai... Prafetar aqui. Agora sim. A gente vem aqui, ó. Ó, que louco o jogo, véi. Que isso, mano. Ó a ferida. Ó. Show de bola. Ó. 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 Ó, ó. Ó, ó. 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 Eu vou ser iniciado em alguns dias. Eu sou otimista. Eu espero ser tratado como um deles depois disso. E eu deveria ser capaz de fazer algumas perguntas. Algumas cidadãs são opostos a isso, mas... Parabéns, o Chief Kouini está no meu lado. Por que eles são opostos? Eu acho que... Eu acho que eles foram divididos até antes que eu os reuniço. O Chief quer aproximar a Aliança do Mundo, mas um pouco dos cidadãos insistiram em lutar. Agora, o Jabahuaca, basicamente, tem duas facções. Parece perigoso, Mia. Tenha cuidado. Eu não estou em nenhum perigo. Eu te disse, eu sou otimista. Jake, por favor, venha. Jake, eu preciso você aqui. Jake, por favor. Me responde. Mia? O que aconteceu? Mia, fale comigo. Mia! O que está acontecendo lá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segundo. Não, vamos lá. Bom, é isso aí, galera. Completado. Está aí, ó. Você completou o tutorial. É o tutorial que faz parte da história, né? É uma história... E eu tô louco pra jogar essa história Eu acho que só vai tá pronto A hora que o jogo tiver 100% finalizado Como a gente tá com acesso antecipado Então foi uma parte da história E agora só tem o Modo de sobrevivência Então pra gente começar Apertando espaço a gente vai começar No modo de sobrevivência Mas isso eu vou tá levando lá no canal 3Games, porque é muito difícil Jogar esse jogo, tem que ser em live Beleza? E o modo história fica pra gente fazer uma série Aqui no canal 3Games História era isso que vocês estão vendo Ok? Então se você quer Acompanhar o jogo aí no modo de sobrevivência Se inscreve lá no canal 3GamesLives Aí do lado direito É o dadinho da 3Games É o mesmo dadinho aqui do canal 3Games Só que tá escrito 3GamesLives Corre lá, clica lá no botãozinho De se inscrever, se ativa o sininho Pra ser notificado a hora que a gente Começa a live, é a partir das 7 horas Da noite, valeu? Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários o que vocês acharam E a gente se vê no próximo vídeo Forte abraço, valeu e... Fui! 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 Fui!